Você sabia que o grau errado dos seus óculos pode causar sérios problemas como dor de cabeça, baixo rendimento no trabalho e até desinteresse na leitura? Por isso eu cuido muito bem da minha visão, aqui no Centro Ótico Rossano Quadros, as melhores marcas, os melhores produtos e o profissionalismo de quem realmente entende. A FEPAM, Fundação Estadual de Proteção Ambiental, divulgou nesta sexta-feira mais um relatório de balneabilidade das praias do Rio Grande do Sul. Neste último relatório, subiu para 7 o número de pontos impróprios para banho neste final de semana. Conforme o relatório, houve apenas a inclusão de uma praia do município de Candelária na região central do estado. Ainda seguem em próprios para banho o Balneário Poço das Pedras em São Francisco de Assis, Praia de Passo Real em Dol Pedrito, Lagoa dos Barros em Santo Antônio da Patrulha, Praia Recanto das Mulatas em Barra do Ribeiro e duas praias de TAPES, a Praia do U no Balneário Rebelo e a Praia Junta ao Camping dos Pinheirais na PINVEST.